E aí, como tá? Showa! Lá do lado de lá já é calcário, desse lado aqui é fortaleza, aí ó. Deixa o cabra ali, parece que pegou um peixe. Pegou! Aí, o cara pegou um peixe ali, o pescador. Pegou, ó. Que peixe é aquele? É o quê? Daqui pra linda não, né? Mas remenda o quatro dedo aí, ele pegando, dá mais quatro dedo, ó. Aí. Vai saltar? Ah, velho. Aí, não quebrou, ó. Calma, velho. Guaiúba. Guaiúba. Aí, ó, o peixe que o cabra... Peraí, velho. Deixa eu mostrar aqui, velho. Aí, ó. Deixa eu ver como é que é. Tem alguns peixes aqui que eu não conheço. Não sei o que que eu peguei. Guaiúba. E ela de lá? É. Mesmo que você pegou aí, né? É o mesmo, é o mesmo. Eles aqui chamam de guaiúba, eu conheço como curbina. Curbina? É, lá no rio é curbina. Ah, é curbina, lá no rio também. Ah, é curbina, lá no rio também. Ah, aqui eu peguei a mermenda essa daí, ó. Esse é até o tamanho também. Ah, curbina. Curbina, curbina. Curbina, lá no rio. Lá no rio, no rio é curbina. Aqui chama de guaiúba. Aqui, ó. Aí, o mesmo tamanho. Cadê, velho? Aí, ó. Já tá com uma zona boa. Tá com uma zona boa.